A Vila Monfora era um lugar esquecido, a gente vivia aqui no meio do lixo. Mas uma coisa que eu quero falar para os moradores, que a gente precisa buscar, porque se a gente não busca, não tem como vir. Os nossos governantes precisam saber da nossa existência, das nossas necessidades, e para isso nós precisamos levar até ele. O Felipe, desde o primeiro mandato dele, no qual eu tomei ciência da política, com o Edmundo da Moradia, com a saudade, aí eu aprendi a buscar. Eu tentei ensinar, eu tentei falar para vocês, busque, porque as coisas só podem vir se nós buscarmos. Nós tivemos um prefeito que eu falei antes, aqui, discutir com ele aqui, que ele não ia fazer nada, e a prova foi, não foi que ele não fez. Ele destruiu a cidade, e deixou a cidade num buraco, no qual a gente está se recuperando com o Felipe. Eu peço a vocês, vote mais uma vez no Felipe, para que saia o nosso hospital, porque o hospital de Pirapuarinha é alugado, não pertence a Diatema. Não pode se acrescentar mais nada nele, porque não pode, a casa não é nossa. Vamos resolver essa política logo no primeiro turno. Vamos liberar isso. Não é para que o Felipe ganhe, é para que nós ganhamos. É para que nós podemos ter uma Diatema melhor. Para que nós possamos dizer, eu moro em Diatema sem ter vergonha de morar em Diatema. Eu moro na Vila Munfort sem ter vergonha de morar na Vila Munfort. Eu moro na Vila Munfort sem ter vergonha de morar na Vila Munfort.